Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira, 3 de agosto, e agora vamos aos destaques desta edição. Órgãos de Segurança e Tribunal Regional Eleitoral realizam reunião para planejamento da segurança durante eleições de 2018. Dados do Ministério da Saúde apontam que Piauí é o estado com maior risco de mortes em consequência do trânsito. Implantação de novo sistema vai facilitar o processo de adoção de crianças no Brasil. E ainda a procissão das sanfonas completa 10 anos e lança a exposição sobre Luiz Gonzaga. O Partido Social Cristão lançou oficialmente o nome do advogado Walter Alencar ao governo do estado durante a convenção realizada nesta quinta-feira. A partir desta convenção, sete candidatos a deputado federal, quatro candidatos a deputado estadual e um candidato a senador encabeçarão a chapa do Partido Social Cristão no Piauí. E o jurista Dr. Walter Alencar, presidente do partido no estado, disputa a vaga de governador do Piauí. Esteve presente durante a convenção o atual presidente nacional do partido, pastor Everaldo Pereira. Precisamos mudar o estado do Piauí dando um Piauí que o povo merece. E a nossa coligação é feita com o maior partido de todos, que é o povo, o povo do Piauí. Walter Alencar com o PSC, o partido que tem uma bandeira, a bandeira da família, a bandeira do respeito. E é com essa caminhada longa, feita dia após dia, caminhando entre os mercados, entre as ruas do meu estado, de norte a sul, vamos virar essa página. Não podemos mais permitir essa taxa horrorosa de desemprego entre os nossos jovens. Os sonhos dos nossos jovens estão sendo destruídos. A taxa de desemprego entre os nossos jovens hoje é superior à média mundial, que já ultrapassa 20%. O esforço do PSC é de gerar emprego, de gerar oportunidades para todos, sem deixar ninguém para trás. E para isso podemos e devemos ter tolerância zero com a corrupção. E a candidatura do senador Elmano Ferrer, do Podemos, ao governo do estado também foi confirmada durante convenção, realizada na tarde de ontem. Militantes, simpatizantes e filiados do Partido Verde, PHS, PPS, Avante, Patriota, PPL, PRP e PMN, participaram da convenção do Podemos. O partido Podemos reuniu representantes das legendas para confirmar durante convenção a candidatura do senador da república, Elmano Ferrer, ao governo do estado do Piauí, nestas eleições gerais de 2018. Fizeram apelo no sentido de nós reconsiderarmos a decisão anterior de retirar nossa candidatura. Então, em função disso, e um apelo hoje que nós tivemos com 10 partidos, partidos da resistência, resistência a todo o processo de cooptação, partidos que não se declinaram a outras candidaturas, outras coisas, é que nós tomamos essa decisão de recolocar o nosso nome como pré-candidato a governador do estado do Piauí. E até amanhã ou depois, os candidatos, pré-candidatos, as duas vagas do Senado e as respectivas suplências. Creio que isso será feito até amanhã ou depois de amanhã. E veja a seguir, órgãos de segurança e Tribunal Regional Eleitoral realizam reunião para planejamento da segurança durante eleições de 2018. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial e o nosso canal no Youtube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. Representantes de órgãos da segurança e juízes eleitorais estiveram reunidos na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí para definir o planejamento da segurança nas zonas eleitorais do estado durante as eleições. Alguns municípios piauienses já solicitaram também o apoio de tropas federais. A reunião contou com a participação de representantes da Polícia Militar, PRF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército e Juízes Eleitorais. No auditório do TRE, eles apresentaram detalhes do planejamento e ações de segurança para as eleições de outubro. De acordo com a Polícia Civil, ao todo, mil policiais civis estarão atuando no período. Já a Polícia Militar disponibilizará em seu efetivo 654 oficiais e 5.265 praças, perfazendo um total de quase 6 mil policiais em campo. O efetivo vai executar a operação entre os dias 4 a 7 de outubro em 82 zonas eleitorais do Piauí, distribuídas entre capital e interior. Um plano muito grande, complexo, mas vimos trabalhar em algum tempo, certamente vai dar resultado como deu há dois anos atrás e nos anos anteriores. Então estamos confiantes que essa forma integrada que está sendo trabalhada aqui vai ter resultado e teremos aí certamente um pleito realmente muito tranquilo. O Exército também terá participação nestas eleições de outubro. Ao todo, 39 zonas eleitorais, que correspondem a 91 municípios do Estado, solicitaram o apoio de tropas federais para garantir o reforço da segurança nessas eleições. O Exército pautará essa conduta pela imparcialidade e pela legalidade. As tropas se organizam com bastante antecedência, fazem reconhecimento dos locais de votação e organizamos os municípios do Estado entre o 2º BEC e o 25º BC, de tal sorte que, com antecedência, em contato com a Justiça Eleitoral, em contato com as autoridades locais, nós possamos levar a tropa com tranquilidade, com antecedência e poder alocá-los em locais próximos a locais de votação, para que tenhamos agilidade no dia da votação. Juízes eleitorais e TRE reforçam sobre a relevância das ações de segurança para garantir a tranquilidade durante o pleito. Uma orientação realmente eficaz para que o juiz tenha esse instrumento de trabalho e presidiu a eleição no dia 1º de outubro, no dia 7 de outubro, com produtividade, para que o eleitor possa realmente, no dia, votar tranquilamente, sem nenhum empecilho. Um conjunto de operações que são feitas para garantir a segurança e a logística de toda a eleição. Estamos aqui com polícia militar, polícia civil, polícia federal, o Exército, a Guarda Municipal de Terezinha e garantir que o processo eleitoral transcorra na maior normalidade possível. Atualmente, a hipnose é reconhecida e recomendada pela Organização Mundial de Saúde como tratamento complementar a uma série de doenças e problemas de ordem física e emocional. Para falar sobre o assunto, a gente conversa a partir de agora com o psicólogo e hipnólogo Rodrigo Lopes. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Rodrigo, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa técnica e quais doenças têm apresentado o melhor resultado com tratamento. Olha, a hipnose é uma técnica, tá? Onde nós trabalhamos o processo de consciência. A pessoa a todo momento está consciente dentro do processo de hipnoterapia, tá? Onde a gente faz um acesso entre as memórias. Onde nesse acesso a gente torna consciente conteúdos que estão inconscientes. A gente vai fazer com que informações que não são expressadas pelo consciente cheguem através dessa comunicação entre essas memórias. Fazendo através, inicialmente, de um rebaixamento da área pré-frontal. Ou seja, essa área da frente. Onde com essa comunicação as informações chegam e nós trabalhemos dentro do processo. E, Undri, quais são os profissionais que podem trabalhar com essa técnica? Quais as áreas, né, que abrangem? Atualmente, de acordo com as regulamentações, né, é a psicologia, a medicina, a odontologia e a fisioterapia. Porém, outras profissões estão buscando se regulamentar para estar seguindo também esse trabalho. Sendo que cada uma dentro de cada vertente que atua. Por exemplo, o psicólogo, através da psicoterapia. Fisioterapia, na dor, e assim consecutivamente. Entendi. A gente vê que na televisão, né, em programas, em shows, apresentações, às vezes até em novela também, já foi repercutido esse assunto. Você acredita que isso, esse sensacionalismo criado, possa afastar possíveis pacientes de procurarem esse tratamento ou não tem atrapalhado? Olha, infelizmente, às vezes acontece, por conta de todo esse mito, de todo esse misticismo que acontece contra a hipnose. E nós estamos aqui também, hoje, desmistificando essa realidade. Eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Hipnose. E dentro da Associação, o que nós mais fazemos é desmistificar a hipnose. Por quê? Porque a visão que se tem da hipnose é uma visão totalmente distorcida. A hipnose hoje é uma das técnicas mais utilizadas na Europa. No Brasil ainda não é tão significativa como era para ser, apesar de já sendo utilizadas demais, por conta que ainda existe muito mito. Nós estamos desmistificando para mostrar que hoje é uma técnica que tem uma grande valia e que, podemos dizer, é uma das que mais tem resultados. E aqui no Estado, como é que você vê esse retorno dos pacientes? Aqui no Estado o resultado está sendo muito bom e eu acredito que vai ficar cada vez melhor. Porque a demanda de hipnoterapeutas está crescendo a cada dia. Por conta dessa real procura. Ou seja, como eu disse, o Brasil está passando por esse crescimento, por essa mudança. E a intenção é evoluir, né? Evoluir, com certeza, né? A gente vê também que a depressão é um assunto muito tratado e é um problema de saúde pública em todo o mundo, né? Você acredita que a hipnoterapia pode ajudar também no tratamento com pessoas com quadro depressivo? Sim, pode sim. Quadros depressivos, quadros de humor de uma maneira geral, transtornos de ansiedade, pensamentos relacionados a suicídio, entre várias outras realidades que podem serem tratadas e dado um novo significado para que essa pessoa devalua a vida. É você, aqui em Teresina, como as pessoas podem chegar até vocês que trabalham com essa técnica? Como é que funciona? Olha, aqui em Teresina, podem procurar pelo próprio site da Associação Brasileira de Hipnose, né? Dentro do site lá tem os profissionais que estão regulamentados e que podem estar fazendo esse atendimento vinculado à hipnoterapia e técnicas de abduções correspondentes. E vocês que estão capacitados realmente, como você vê também, a gente vê que, né? Na mídia, sempre divulgando que coaches estão trabalhando com isso. Isso é regulamentado ou não? Olha, o coach, ele não tem uma regulamentação. O coach, ele é uma ferramenta, como a hipnose, que pode ser utilizada pelos profissionais. O coach, ele trabalha em performance. Quem trabalha com saúde, são os profissionais que estão regulamentados com aquela realidade. O coach, ele está voltado para uma performance e não para um trabalho... Por exemplo, o psicólogo. Se a pessoa tem um problema psicológico, ela tem que procurar um psicólogo e se ela precisa de um coach, é para trabalhar a performance dela, né? Agora, o quadro emocional é com o psicólogo. Como? Um nutricionista. Um coach vai procurar aquela realidade alimentar. O coach vai trabalhar aquela realidade alimentar. Porém, o nutricionista vai trabalhar toda aquela questão relacionada à parte nutricional daquele ser humano. Então, o coach, ele é uma ferramenta. Ele não é, no caso, uma profissão, de certa maneira. Certo, Rodrigo. A gente agradece a sua participação, tá? A gente conversou aqui com o Rodrigo Lopes, que é psicólogo e hipnólogo. Bom dia para você. Bom dia. Eu que agradeço, agradeço ao convite, tá? Muito obrigado. Obrigada. E veja a seguir, Piauí é o estado com maior risco de mortes em consequência do trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde. E veja a seguir, Piauí é o estado com maior risco de mortes em consequência do trânsito. Quando o assunto é trânsito, há diferentes graus de infrações, desde as leves às gravíssimas. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 37 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. E o Piauí aparece como o estado com maior risco de mortes em consequência dessa violência no trânsito. Realidade que reflete no aumento dos gastos com a saúde pública. O Piauí é o estado com maior risco de mortes em consequência do trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, o estado registrou aumento no ranking de risco, passando de 20º lugar para o 1º lugar há 3 anos. Em Teresina, o sistema de saúde sobrecarregado leva a demora no atendimento. A falta de recursos devido à alta demanda é sentida por quem precisa utilizar a rede pública. Se nós formos ver, a quantidade de acidentados, eles estão aumentando a uma média de 10% ao ano. Isso eleva também os sequelados, eleva os gastos que a gente tem. Então, em termos de gastos hoje, ocupação de espaço físico, metade da nossa estrutura hoje do HUT é ocupada com pacientes vítimas de acidentes que envolvem motocicleta. Nós gastamos 65% a 68% de todas as despesas que o hospital faz é com pacientes que têm envolvimento com acidente e motocicleta envolvida. O Hospital de Urgência de Teresina atende, em média, de 180 a 220 pacientes por dia, sendo 84% destes vítimas de acidentes de trânsito. O Departamento Estadual de Trânsito, através da Escola de Educação de Trânsito, vem executando campanhas educativas para prevenir e diminuir o número de acidentes de trânsito. O Detran Piauí tem se munido, primeiro, inicialmente, com ações da Escola Piauiense de Trânsito, em campanhas de educação de trânsito. Vide o exemplo do Maio Amarelo, que foi muito bem alicerçada por nós e todos os parceiros com os quais nós nos mantemos. Também praticamos, nesse instante, a campanha de férias, que foi exatamente agora, no final deste mês, fizemos a lei seca instituída de toda forma, educação e fiscalização, com o intuito, a intenção de diminuir, de trabalhar essa diminuição de acidentes. A vacinação é a melhor forma de proteger cães e gatos contra doenças infecciosas, causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Manter a vacinação em dia garante a imunidade contra doenças e cria anticorpos. E esse cuidado faz toda a diferença para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos animais de estimação. Ter bicho de estimação como companheiro tem sido algo cada vez mais comum nos lares brasileiros. Um cachorro ou gato ajuda a trazer mais alegria para dentro de casa, mas também leva a responsabilidade de cuidar de uma vida. Por isso, é importante que os donos entendam que, assim como ser humano, o animal precisa ganhar imunidade para crescer saudável. Quando o animal é filhote e está recebendo leite da mãe, ele tem a proteção dos anticorpos das mães. Então, a mãe já é protegida, porque ela foi vacinada, ela passa esse anticorpo para o cãozinho. Então, a vacinação, ela vai iniciar, tem um tipo de vacina múltipla que começa com 30 dias, mas a maioria começa com 45 dias. Por quê? A vacina, ela vai jogar um antígeno, ela vai jogar um vírus, uma bactéria atenuado ou morto, para que o corpo do animal gere anticorpo contra. Se você vacinar o animal antes desse período, ele ainda vai ter anticorpo da mãe, que vai combater a própria vacina. Então, por isso, a importância de iniciar no momento correto. A vacina dos animais também é uma forma de prevenir a transmissão de doenças, como a raiva, que pode passar do bicho para o dono e vice-versa. Como todos nós sabemos, existem as onoses. São doenças que podem ser transmitidas do animal para o humano e também do humano para o animal. Dentre elas, com essa vacinação, nós poderemos evitar a raiva e a leishmaniose também. Então, é de suma importância, já que a raiva é uma doença que não tem cura. E com essa vacinação, a gente vai estar prevenindo tanto que o animal adquire essa doença, como também prevenindo, no caso do humano, ter essa doença. E para que seu animal tenha uma vida longa, o importante é contar com um bom acompanhamento médico e, claro, deixar a carteirinha de vacinação em dia. É muito importante confiar no local que você está fazendo a aplicação da sua vacina no seu animal. É muito importante essa avaliação do médico veterinário para iniciar o protocolo corretamente e aí ter uma boa resposta a essa vacina. Outro cuidado que a gente tem que ter é em completar o período de vacinação corretamente. No iniciar, vamos dizer, tem, no caso da vacina múltipla, ela deve ser dada e repetida a cada 21 dias. Tem proprietário que dá um, aí não, viajei, esqueceu, e aí só vai dar bem depois. Então, fazer tudo certinho. O governo federal tomou nos últimos dias medidas para aquecer o setor da construção civil. Entre elas, o aumento do teto para a compra de imóveis com FGTS, que subiu para 1,5 milhão de reais. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Guilherme Fortes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Xanel. Quando essa medida entra em vigor e que... Quais são os possíveis efeitos dela aqui no estado do Piauí? Xanelani, obrigado pelo espaço, certo? Não foi só essa medida que entrou em vigor, certo? Isso é importante comentar para a população. Esse é um momento em que nós temos as melhores linhas de crédito para toda a classe social. Nós temos esse aumento do FGTS, que foi para 1,5 milhão, certo? Atendendo naturalmente a classe mais alta. E hoje nós temos aqui no Piauí um valor aproximadamente de 250 milhões de reais do FGTS para a baixa renda. e uns 110 milhões para a média renda. Então, em termos de financiamento de valores, eu acho que no cenário, nos últimos 10 anos, nós nunca tivemos uma quantidade de dinheiro para emprestar para a habitação. E com as taxas mais adequadas. Na baixa renda, nós estamos falando de taxa de 5% ao ano. Fazendo um paralelo com o cartão de crédito ou juros de cheque especial, que você tem aí 10 ao mês, e para pensar em 5% ao ano, é uma taxa muito boa para empréstimo. A expectativa é que esses anúncios que já estão em vigor, certo? Se é coisa de mais 10, 15 dias, só a questão de regulamentação, eles aqueçam, sim, o mercado. É muito importante. As medidas ajudam muito a geração de emprego, a manutenção da família, a capacidade de pagamento das pessoas, e a saúde financeira, não só das empresas, mas com dinheiro que ele é injetado imediatamente na economia. Com certeza. Guilherme, eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro semestre em relação à construção civil aqui no Piauí. Olha, a construção civil aqui no Piauí, ela não foi muito diferente da construção civil no Brasil como um todo, certo? Nós estamos vindo de uma ressaca, de um problema econômico que atingiu o Brasil como um todo. Isso não é novidade alguma do que eu estou falando, certo? Só que essa crise, ela tem demorado a ir embora. Os números econômicos, eles já apresentam uma melhora, certo? Eles apresentam que o Brasil está saindo, a geração de emprego está rompendo alguns índices, mas isso vira prática, isso vira realidade, a população sentir o emprego aumentar, e aí você vai para os indicadores, emprego aumenta, crime diminui, e as famílias conseguem consumir o que estavam acostumados a consumir antes. Então, esse cenário, ele vai ser, ele é uma reta lenta e gradual, certo? O cenário do primeiro semestre, ele vai ser muito parecido, foi muito parecido com o segundo semestre do ano anterior, e esse segundo semestre é muito parecido com o primeiro semestre. Claro, sempre tendo melhoras, melhoras, um pouco de melhoras. Acredita-se que voltar ao que tínhamos antes é pouco provável, porque precisa de um conjunto de situações para que aconteça. Mas que para 2019, esse cenário, esses números melhorando, a questão política, a política pela política acabar, e sim a preocupação com o Estado, a preocupação com a Federação, equilíbrio das contas públicas, que é fundamental, não só para a Constituição Civil como um todo, mas é fundamental, porque na hora em que o Estado e a Federação, ele para de gastar, esse dinheiro vai para a população imediatamente, porque sobra dinheiro no mercado e os juros diminuem, e vai para a população. Então, esse dinheiro para a população, ele ajuda muito. Então, a Constituição Civil, ela é um organismo vivo, ela não é um algo pontual, ela precisa desse conjunto de cenários, estabilidade política, insegurança jurídica acabar, então tudo isso ajuda. Então, mas dentro desse cenário, que é uma retrospectiva que vem lá de trás, dia após dia a gente está tendo melhoras. E o importante é, estamos melhorando, o dinheiro existe, os juros é baixos, e está disponível para a população. Então, acho que é o melhor momento, as melhores oportunidades estão sendo agora. Guilherme, você como vice-presidente do Sinduscom, tem alguma medida, alguma ação que vocês pretendam fazer para alavancar mais ainda esse setor aqui no Piauí? Nós temos feito rotineiramente os feirões, certo? Esses feirões são uma oportunidade para a população encontrar no mesmo local todos os imóveis que estão espalhados pela cidade. Você junta as melhores construtoras, joga num lugar, oferece oportunidades, simulações para que a família não perca tempo. As pessoas não têm tanto tempo de ficar rodando imobiliária, vou conhecer isso aqui. Ele vai no feirão, veio lá sete imóveis. Não, eu vou pesquisar aqui três para a minha família. Então, são esses feirões que nós estamos executando, faz sempre um no primeiro, um no segundo semestre. As ações de mídia, com parceria com algumas entidades, tem com o Estado, tem com a Prefeitura, tem com o AB e outras entidades para divulgar esses produtos nesses órgãos, certo? Nessas entidades. E muito trabalho. Sim, com relação a esses feirões, vocês realmente têm tido um resultado positivo? Olha, o feirão é uma grata surpresa. É uma grata surpresa, porque a gente percebe que realmente a moradia é o sonho do brasileiro. É a oportunidade de a pessoa sair, nós estamos falando da pessoa que sai do aluguel, da pessoa que sai da casa, que mora de favor, que sai daquele quartinho dos fundos. E aí você vê realmente o que é o sonho. A pessoa vai com a família, ele pega aquele folder, ele olha, ele idealiza, ele vê o que cabe, ele pergunta, isso cabe em ampliação. E lá a gente consegue ver o quão social é a primeira moradia. Principalmente, eu estou falando da primeira moradia, não é a segunda, mas principalmente a primeira. E a gente consegue perceber isso nos feirões. O resultado, a venda, o sonho, a realização. Entregar uma casa para uma família é muito prazeroso. Imagina a gratificação. Guilherme, a gente agradece a sua participação. Um bom dia. Obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade de passar esses números. E digo a quem estiver ouvindo, a população, aproveite essa oportunidade, aproveite esse momento, porque essas taxas de juros são únicas. Ok, bom dia. Obrigado. E veja, a seguir, a implantação de novo sistema vai facilitar o processo de adoção de crianças no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A partir do dia 20 de agosto, o Cadastro Nacional de Adoção contará com um novo sistema que vai facilitar o processo de adoção de crianças no Brasil. Aqui em Teresina, os abrigos estão lotados de crianças e adolescentes que aguardam ansiosos por uma família. Há oito anos, a vida da dona Francisca das Chagas, a Chaguinha se tornou bem mais alegre. Foi quando ela teve o Raimundo Nonato em um processo de adoção que passou por uma escolha que o destino fez questão de cuidar. Essa adoção do Raimundo foi assim, da noite para o dia, como você engravida, não sei saber. Quando eu fui lá saber como era a adoção, eu simplesmente escolhi naquela relação. Ele já tinha oito anos, já dá para me trabalhar, porque eu fazia faxina, dá para me trabalhar e ficar com a Gurtinho, dá para ir para o colégio, mas eu pensei que era normal, né? Só que quando eu fui conhecer o Raimundinho, eu não me surpreendi assim não, porque quando eu cheguei lá, você entrando mesmo no lado da criança, você vai ver criança especial. Então ali eu fui sozinha na criança especial e ele deitado no berço, quando eu encosto no berço, ele fica de juro, levanta, que ele tinha as pernas atrofiadas, já estava atrofiando. Aí me abraçou, agarrou no meu pescoço para soltar. Então ali, quando a dona Fancy Mélia chegou, eu disse para ela que eu não queria mais o Raimundo Donato, eu queria aquele ali, ela achava que realmente esse aí, o Raimundo Donato. Então ali foi uma coisa que não foi por pena, não foi por dor, foi uma mãe. Para conseguir dar tanto amor a esse menino que acabou escolhendo ela, Chaguinha passou pelo processo de adoção regular, tendo que passar pela guarda provisória até ganhar a guarda oficial, que registrou como seu segundo filho. Na época, toda da minha época, levaram as crianças, passou o Natal, eu não. Aí quando foi, em janeiro, 10 de janeiro de 2010, quando a Léo me chama lá no abrigo, eu vou, foi para me entregar o Raimundinho. Porque tem a parte da adaptação, né? Se você quiser a criança, porque eles são arredinho no começo, entendeu? E depois é com o tempo que você vai conseguindo socializar, educar ele com o tratamento. O anjo na vida dos dois foi a Francimeira Nogueira, presidente do Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, o CRIA. Uma ONG sem fins lucrativos que trabalha para garantir o direito que toda criança e adolescente tem uma família. As pessoas têm que procurar a vara da infância ou a defensoria pública para fazer um cadastro, né? Para se habilitar para a adoção. A partir daí, então, ela vai constar no Cadastro Nacional de Adoção, uma pessoa que já vai ficar esperando a criança de acordo com o perfil que ela colocou, a criança ou o adolescente de acordo com o perfil desejado. Então, hoje é isso. A pessoa se cadastra, se habilita, passa pela capacitação e fica aguardando. A partir do dia 20 de agosto, vai ser lançado um novo Cadastro Nacional de Adoção, que vem com o objetivo de tornar ainda maior a atenção a essa criança que precisa de um lar. E vem facilitar também o contato da família pretendente com essas crianças. A partir de agora, o pretendente, que também passa a ter um login e uma senha para ter acesso a essas informações, ele vai ver aquela criança, vai poder sentir, ou olhar, ou ouvir a fala dela, ver um desenho, ver um texto. E isso aproxima muito. Então, isso pode gerar o quê? Alterações no perfil. Apesar de existir todo o interesse em facilitar esse processo, os lares adotivos continuam cheios de crianças e adolescentes que só querem amor e carinho. Em Teresina, a gente tem cerca de 200 crianças vivendo em 7 instituições de acolhimento. As instituições estão superlotadas. Nós temos instituição com 55 crianças e adolescentes, enquanto que o sistema coloca que o ideal adequado é que seja até 20 crianças. E nós temos abril com 55. Então, assim, os abrilos estão pedindo socorro. Tem situação, a gente soube, da própria técnica da instituição, de duas crianças na mesma cama. Estão superlotadas. E é esse amor que transborda na casa da dona Chaguinha, que faz todos os dias amanhecerem com um brilho a mais. A importância da adoção é você amar. Se você não ama, você não consegue nada. A criança não evolui. A vida mudou. É uma vida que eu não tinha mais. Nesta sexta-feira, dia 3, Lucas e Rômulo estarão no Latitude 30 a partir das 21 horas. Ela me disse que já está em outra Que valeu a pena, mas tudo acabou Entre mil palavras beijou minha boca Foi uma eternidade enquanto durou Já no sábado, o Ilse Filago toca no camarão do Elias Vai começar às 8h30 da noite Sábado também, dia 4 de agosto, é dia de rock grande de Irceu no Teatro João Paulo II. E as bandas que estarão por lá são as seguintes Drop Hop, Eletron Insular, Valcian Calisto e Neandertais Agora, sábado também é dia de samba, hein? Betão, 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 Betão Jô e Valber Júnior estarão juntos no fundo de quintal a partir das 8 horas da noite. E é uma festa temática vermelho e branco e vai ser em homenagem à Brasa Samba. Dia 5 tem comédia Pão com ovo em Teresina, no Teatro 4 de Setembro. Pão com ovo, a comédia que já foi vista por mais de um milhão de espectadores Depois de cinco meses de temporada de sucesso no Rio de Janeiro Dois meses no Teatro Miguel Falabella e três meses no Teatro Clara Lundes E também dois meses em São Paulo, no Teatro Itália Chega a Teresina Edgé, Teresina faz calor, né? E qual é o frio que faz o São Luís? Olha que dupla, pega uma pneumonia, toda me tremendo, só de frio. Eu vou aproveitar para visitar meus parentes lá em Timão. Gente, Pão com ovo, dia 5 de agosto, no Teatro 4 de Setembro. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro e na Tocata Discos com a produção de Antônio Ribeiro. Beijo! A banda Fureg tem agenda confirmada para a próxima terça-feira no Palácio da Música, dentro do projeto Terça Maior sempre às 19h e com entrada gratuita. E a poesia está solta na roda Tensão, Tesão, Criação No dia 10 de agosto, será na Praça Pedro II com lançamentos, exposição, feira de arte e economia criativa, sarau e vai contar com a musicalidade da cantora e compositora Cami Rabelo. E o projeto 6h30 traz, no mês de agosto, Fernanda Takay. Será no dia 14. Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a... E a atração que vai abrir esse show é o músico Danilo Rudá. As luzes se acendem Dentro do meu coração Mas de repente Me vem a vontade de te ver Nada que apareça em minha frente Me separa de você E veja a seguir Procissão das Sanfonas Completa 10 anos E lança a exposição Sobre Luiz Gonzaga Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Mesmo sabendo que usar o celular enquanto carrega pode ocorrer incêndios ou descargas elétricas, é comum ver pessoas fazendo isso. Costumo demais. Mesmo sabendo que não pode, que é prejudicial. Sim, mesmo sabendo, mas eu sou teimosa. Minha mãe me alerta demais, é muito perigoso. O estudante Luiz Felipe não só sabe dos riscos, como também afirma alertar os familiares e amigos quanto a essa questão. Devido aos acidentes que eu vi que aconteciam enquanto se usava o aparelho enquanto ele carregava. Inclusive alguns casos que vieram a óbito, então isso foi o que me motivou a deixar de usar o celular enquanto ele carregava. Você também alerta as pessoas da sua casa, as pessoas próximas, quando você vê alguém fazendo isso? Sim, alerta sim. Não só alerta como eu cito exemplos de casos que ocorreram, justamente para poder prevenir de um possível acidente. O que muitos consideram apenas mito, o eletrotécnico Gilvan afirma que é preciso estar alerta. Usar aparelho celular no carregador já é considerado perigoso. E quando está chovendo, esse risco é ainda maior. Se estiver conectado não é recomendável, porque as redes elétricas, a redistribuição, não é só aqui, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, elas são aéreas e a maioria das vezes os cabos são nus. Então está sujeito a interperismos. O que pode acontecer é o seguinte, pode ter uma descarga atmosférica e essa descarga atmosférica pode escoar pela rede e chegar até a residência. Como? Ela vai procurar um ponto para se neutralizar com a terra. Normalmente se a pessoa estiver descalço, enquanto é que conectada com o fone de ouvido, com o celular na mão, ela vai ser um alvo fácil para que aconteça isso. E aí pode ter desde um grande susto ou até mesmo uma tragédia. Conectado à tomada, um celular pode gerar uma corrente elétrica de até 0,3 amperes, o que já é considerado prejudicial. Algumas medidas, se tomadas, podem evitar maiores prejuízos. A melhor dica que tem é ler o manual de instrução do equipamento, fazer bom uso dele, porque o fabricante nenhum recomenda, por exemplo, utilizar o celular enquanto está carregando. O fabricante nenhum recomenda deixar o carregador simplesmente colocado na tomada e pendurado, solto pela casa. Normalmente os fabricantes prezam pela segurança, tanto da pessoa que vai manusear, como do próprio equipamento. Em Teresina é cada vez mais comum observarmos a abertura de novas empresas. Mas para empreender, hoje em dia é necessário muito conhecimento e capacitação, além de bastante planejamento. Cursos de qualificação oferecidos pelo SEBRA e pelo SENAC ajudam muito quem pretende expandir os negócios. As dificuldades que Heldo e a família passaram não foram suficientes para desencorajá-los a sonhar em ter o próprio negócio. Um passo importante para alcançar esse sonho foi quando ele decidiu trocar o curso de engenharia pelo de administração. A partir daí, ele obteve os conhecimentos necessários para montar uma empresa. Primeiro, a ideia, antes de tudo, surgiu num momento de crise. Crise não só do nosso país, mas também interna. Crise familiar, onde a gente teve que inovar na área de alimentação. Foi a área que a gente usou para sair da crise. E eu vi a oportunidade dentro do local que meus pais trabalhavam. Nesse período todo, eu mudei da engenharia civil para o curso de administração e também fiz alguns cursos no SEBRAE e SENAC, onde me ajudaram muito a fazer o plano de negócio, que é todo como a empresa funciona e te dá o esboço de como vai ser sua empresa na prática. Ao lembrar de toda a história, o empresário fala das dificuldades e até mesmo do medo de não dar certo. Para ser empresário no nosso país, tem a questão da burocracia, que infelizmente ainda é muito grande para você se tornar um empresário, para você expandir os recursos humanos também, achar pessoas qualificadas no nosso ramo. A gente teve que qualificar algumas pessoas, mas hoje, graças a Deus, a equipe é bem desempenhada, é uma equipe que contribui muito. Hoje são mais de 50 trabalhadores na nossa empresa, que estão ajudando a gente a crescer, que estão aqui no dia a dia. O gerente de atendimento individual e mercado do SEBRAE Piauí, Francisco Holanda, dá dicas para quem quer fazer como o Eldo e conquistar um espaço no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo. O primeiro passo para você que quer empreender é justamente buscar uma atividade que você possa, a partir daí, estar conhecendo, se identifique, se aprofunde em conhecimento com relação a essa atividade, faça leitura, visite, se aprofunde, conheça a atividade. O segundo passo é justamente você, a partir daí, conhecer a atividade, você também se autocapacitar em gestão, buscar informação, se autocapacitar em gestão, realmente saber gerenciar um negócio, saber empreender, ter o conhecimento de como gerenciar uma empresa. E aí o SEBRAE entra com várias ferramentas, você, a partir daí, se identificou com a sua atividade, se autocapacitou, é justamente na terceira fase que você vai ter a oportunidade de colocar toda essa ideia no papel, que era elaborar o plano de negócio. O plano de negócio nada mais é do que você elaborar, colocar no papel toda aquela atividade que você abrir. Estudo de mercado, a parte da tributação, os mão de obra, os custos variáveis, todos os custos daquele negócio, para que você possa ter no papel, a partir daí, se é viável ou não. Hoje, o projeto do empresário e da família é expandir o negócio. E para quem desejar ser um empreendedor, é necessário seguir alguns passos. Você tem que se planejar para onde você quer ir, para onde você planeja alcançar esses novos ambientes, mas isso você tem que conhecer bem, onde você está a sua situação hoje e fazer um bom plano de negócio. Foi realizada ontem em Teresina, 10ª edição da Processão das Sanfonas, evento que já é tradição na capital e reuniu sanfoneiros de todas as idades em homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. E foi ao som da zabumba, triângulo e da sanfona que esses apaixonados se reuniram para reverenciar o rei do Baião, o maior representante da música nordestina, ou simplesmente Luiz Gonzaga. Gente como Edmilson e seu Luiz, que assim como artista, tem a música como inspiração. A Processão do Sanfoneiro, Luiz Gonzaga, é a base fundamental de todo o meu trabalho musical. Adoro isso aqui. Ele é tua inspiração maior? Com certeza. Eu sou eclético, mexo com tudo, mas Luiz Gonzaga é demais. Quando eu menino no interior de Castelo do Piauí, aquelas festinhas que tinha por ali, só tinha Luiz Gonzaga. Só se ouvia Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga tem muito a ver com a sanfona de oito baixo, porque no tempo dele só tinha o sanfona convencional, quem era rico. Então todos os sanfoneiros antigos, como o Seu Januário, o Pai do Dominguinho, o Hermeto Pascual, o Simvucco, todo esse pessoal aprendeu sanfona tocando nessa oito baixo, que é um instrumento muito difícil de se aprender. A concentração dos músicos foi na Catedral Nossa Senhora das Dores, em uma missa sertaneja que deu o tom das bênçãos das sanfonas, e que contou com a presença do padre Antônio Cruz e também de uma verdadeira legião que segue o rei do Baião. E queremos agradecer a Deus pela existência dos sanfoneiros, eles nos devolvem a esperança, trazem a alegria e a paz. Todos os meus tios são vaqueiros do interior, então essas músicas marcam muito a nossa família, certo? Tudo que é relacionado ao Luiz Gonzaga, ao sertão nordestino, eu escutei esse criança, então eu estou aqui com muito orgulho, porque é muito bonito tudo o que está acontecendo aqui. É muito importante que essa cultura permaneça, porque é a cultura nordestina que o Luiz Gonzaga levou para o mundo, foi ele que levou, foi ele que mostrou o Nordeste. Então eu quero que se concretize, são dez anos aqui dessa procissão, e eu tenho muito orgulho do Wilson por estar promovendo isso, e eu espero que dure por muito tempo. E a alegria desses sanfoneiros, aos poucos, foi invadindo as ruas do Centro Comercial da capital, encantando quem acompanhava essa manifestação cultural. Uns arriscavam os passos, como essa empresária que pela primeira vez participa do evento. Aqui realmente nós sentimos o quanto é bom ser nordestino, e o quanto é bom ser piauiense. E Luiz Gonzaga não vai morrer nunca, ele sempre estará presente nas nossas vidas, na nossa cultura e no imaginário do nosso povo. Já outros aproveitavam para admirar e registrar, e mostrar com o celular como é de fato o forrão do Piauí. É bonito de se ver, da cultura da gente, tem que dar valor. Você fica emocionada? Fico. Quer aguardar para a posteridade? Vou compartilhar, para todo mundo ver como que é no Piauí. Mostrar como é que é no Piauí? É sim. Como é que é no Piauí? É animado, é arretado, é bom demais. Há dez anos o Terezinense mostra todo esse chachado, chote, baião, para lembrar os 29 anos da morte de Luiz Gonzaga. Pelo centro da capital, as pessoas alegres, envolventes, mostram a força da música nordestina. E por que Luiz Gonzaga jamais morrerá? Dez anos de procissão, começou a cor pequena, hoje está o tamanho da procissão. É uma coisa que já virou um nome nacional, já é um evento nacional, que já está no calendário de Terezinha, no aniversário de Terezinha. Então, já chegamos ao nosso objetivo, que é atingir o jovem, atingir as crianças e fazer com que os velhinhos também, que estão tão esquecidos, tirassem a dede de aranha da sua sanfona e trouxessem. Então, realmente, o objetivo está sendo alcançado, que é atingir o máximo de pessoas e valorizar cada vez mais instrumentos. O que representa aqui para a gente? As mulheres. Hoje nós temos pelo menos umas sete mulheres tocando sanfona. Quando a gente começou, nas primeiras, a produção não tinha nenhuma. Então, está se valorizando a sanfona entre os jovens, entre as crianças, entre as mulheres, sem classes sociais, sem nada. É o que o Gonzaga gostava, gostava, queria fazer. É o que ele quer que a gente faça, né? Valoriza cada vez mais a música popular nordestina, a música que ele deixou. E com a produção de sanfona isso está acontecendo e dando um impulso muito grande. Tanto é que as escolas de músicas tiveram obrigação de colocar sanfona devido à procura pelo instrumento. Então, a produção de sanfona veio e está marcando a história do nosso estado, a história do nosso município. E a saudade de quem também descreveu o Nordeste fez surgir novos talentos. Como Júlia, de apenas oito anos, e Pâmela, sanfoneira que é apaixonada pela magia da música nordestina. Você aprendeu que música do Luiz Gonzaga? Asa Branca. E gosta de tocar essa música? Sim. Por que essa música é importante? Porque eu gosto de tocar ela no violão e ela é muito boa. Você me falou que foi teu professor que te ensinou essa música. Ele te falou quem era a Luiz Gonzaga? Eu não sabia quem era a Luiz Gonzaga. Ele só disse assim. A gente vai tocar Asa Branca. Aí eu não sabia. Depois que eu fui pesquisar. O Luiz Gonzaga foi um músico que ele fez várias músicas e aí eu toco uma delas. É? Sim. Você diz uma coisinha hoje, assim. É legal estar aqui na festa que lembra a Luiz Gonzaga? É. Sim, muito. Luiz Gonzaga é música, é vida. É o que chama a gente para estar nessa festa maravilhosa, a procissão das sanfonas. É uma emoção muito grande. A gente está revivendo esse forró maravilhoso que nunca morreu. E a gente não está deixando morrer, nunca. Forró é nordeste. É Luiz Gonzaga. É forró no coração. É amor. E depois de muito forró, a procissão das sanfonas acabou em festa em frente ao Museu do Piauí, que também recebe a exposição itinerante com mais de 300 objetos do Rei do Baião, como gibão, chapéus e sanfonas, e que fica aberta ao público por 10 dias. O que ele deixou do trabalho dele foi o que está aqui. Tudo sobre política, social, família, religiosidade, a educação, a música, a arte de um modo geral e a comunicação. Então, o senhor Luiz pensou em tudo. E a gente fez um resumo e está mostrando para todas as classes sociais, principalmente o estudante, o pequenininho até a universidade. É hoje o maior público de Luiz Gonzaga. E aqui em Teresina, nada melhor do que a gente estar participando da décima edição da procissão das sanfonas, que foi deixada por ele. Você tem algum objeto em especial, que o senhor tem um carinho especial que está aqui? Todos são especiais, porém, nós temos a última sanfona das 300 que ele deu de presente. E essa sanfona se torna especial porque ele me deu, pessoalmente, no último aniversário dele com vida. E essa sanfona está aqui, é um objeto que eu carrego com muito carinho, com muito respeito, além de outras peças também, como chapéu de couro, pinico de Luiz Gonzaga e outras peças. A gente fica por aqui, para vocês de casa, um bom dia e um bom fim de semana.